Quem mais? Quem mais? O pessoal de Caxias acompanhando a gente. O pessoal de Bacabal. Alô, Bacabal. Alô, Viana. Alô, Viana. Toninho Rabelo, rapaz. Fiquei sabendo que o Toninho Rabelo sabe o que é. Hã? Cantor, rapaz. E tem aí? Tem algum clipe do Toninho Rabelo já? Não, não tem. Eu fiquei sabendo que o nosso repórter lá de Viana é cantor. Não é só o Tony Silva de Teresina, não. Pois é, lá em Viana também. Daqui a pouquinho a Catarina também está aí, né? Já pensou. Na noite, né? Cantando. Você já cantou alguma coisa? Já. Só o namorado? Não, já cantei na igreja. Você já cantou na igreja? É, e qual é a música que você cantava na igreja? Vários, vários. O pessoal disse que você tem a voz bonita. Então é uma voz bonita para cantar também. Não, mas eu não gosto de cantar. Não, não gosto de cantar. Eu tenho vergonha. Você prefere ser cantada, então? Sim. Mas só que nos últimos dias... Só que nos últimos dias... Nem a Suvil tem. Só... Você passa em frente a alguma construção? Não. Não? O que você tem que você está inquieta hoje? Hã? Vamos lá, então. O que tem no programa? Vamos lá, vamos lá. O que tem hoje, nesta quinta-feira? Amanhã é sexta, hein? Amanhã eu venho trabalhar ou não? Será? Vamos ver. Vamos fazer uma aposta com o povo aí. Olha, homem e companheira. A companheira, no caso, grávida. São presos por tráfico de drogas. Será que vai ter o bebê na cadeia? Não é possível. Olha, empresário é morto a tiros. Meu Deus do céu. Esse aí era o empresário? Caramba. Já, já vamos saber o desfecho da história. Olha, detento é flagrado com drogas em presídio. E mais, você vai acompanhar aqui as ocorrências de Imperatriz, região Tocantina, em peso aqui no nosso alerta regional. Olha, homem é preso após agredir ex-esposa. E também a ex-cunhada entrou no negócio. Apanhou a ex-cunhada, apanhou a ex-esposa. Esse aí está encrencado, viu? Quer bater numa mulher só. O cara já se lasca inteiro e agora duas. Hã? Vai sem dobro. Caramba. Olha, e ainda, ladrões invadem comércio pelo telhado. Foi pelo telhado? E acabaram levando lá as mercadorias. Olha só, ó. Gente, olha quem tem comércio assim. Tem que colocar alguma laje, alguma estrutura de metal. Porque não dá pra ficar assim só no telhado comum, não. A galera entra mesmo. É, fica parecendo aquele filme. Como é o nome daquele filme que o Tom Cruise entra pelo telhado? Missão impossível. Missão impossível. É, não pode vacilar não, gente. Olha, tudo isso e muito mais no nosso alerta que já está no ar. Três, cinco dias eu retorno. Não saia daí. Estão me avisando que a gente ficou sem áudio, mas está tudo ok já? Tudo 100%. Programa ao vivo é assim mesmo, viu? Vou ficar só nessa aqui ou nessa aqui não tem não hoje? Dá um jeito aqui, viu? Que não está ok. E aqui? Olha, homem e companheira grávida são presos por tráfico de drogas em Água Branca no Piauí. Eita! Conheço a Água Branca, viu? É Água Branca mesmo, né? É outro nome não. Ah, está certo. A polícia prendeu eles em flagrante com entorpecentes e também com muito dinheiro. Vamos lá, Tony Silva traz os detalhes para a gente deste caso. Policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, que fica na cidade de Água Branca, estavam em diligências pelas ruas da cidade quando se depararam com um casal em frente a uma residência. O casal, ao avistar a aproximação da viatura, resolveu empreender uma fuga. Os policiais desconfiaram e fizeram um breve acompanhamento. E, ao interceptá-lo, com o casal foi encontrada uma vasta quantidade de material ilícito, como, por exemplo, uma arma de fogo e quatro munições intactas, além de drogas e ainda dinheiro e uma balança de precisão. Os policiais, diante da ilicitude, deram voz de prisão ao casal, conduziram até a Polícia Civil da cidade de Água Branca para que o delegado tomasse as devidas providências. E, inclusive, chegando a apurar que a mulher estaria gestante de três meses. Os policiais, certamente, tomaram todas as providências e agora eles ficarão à disposição da Justiça. O 18º Batalhão da Polícia Militar de Água Branca realizou a prisão de duas pessoas que estavam traficando na região. Os dois, inclusive, são companheiros. Ela está até grávida de três meses. Eles estavam no bairro São Luís, aqui no município de Água Branca, traficando. No momento da abordagem, os policiais encontraram com os dois suspeitos com uma grande quantidade de drogas, dinheiro trocado e um revólver calibre .32 com munição. Eles foram conduzidos até a Delegacia Regional de Água Branca, onde foi feito o flagrante de delito e foi pedido a prisão preventiva dos dois. E o fato relevante é que, no dia 8 deste mês, a mulher já havia sido presa em flagrante pelo mesmo crime, tráfico de drogas. E agora, só que naquela ocasião, ela foi para a audiência de custódia em Teresina e foi solta. Ela estava respondendo por esse outro tráfico de drogas em liberdade e agora foi presa novamente, agora com seu companheiro. Olha, se a gente continuar com essa lei que a gente tem em relação... Não sei nem para onde é que eu olho, para essa aqui, vai. Essa questão de tráfico de drogas, a pessoa é presa e depois sai. É um incentivo para continuar o comércio. É ou não é? Olha aí a grande quantidade que foi apreendida. Nem a mulher está grávida, isso, de uma certa forma, não faz o cara repensar. Será que eu devo realmente colocar a mulher no meio disso aqui? Porque você sabe que uma mulher grávida até três meses, você sabia, Catarina, até três meses, é quase toda a gravidez, é muito sensível até o terceiro mês, não é verdade? Qualquer coisa, um susto, enfim, qualquer imprevisto pode causar a morte do bebê. Então, o marido ou o companheiro, não sei, nem isso não levou em consideração. E levando em consideração também que a mulher mesmo perdendo o filho por algum desgosto, alguma coisa que possa acontecer, porque esse ambiente de vender drogas, de traficar, é uma coisa muito complicada. Qualquer momento você recebe um susto e também coloca até em risco a vida da mulher. É lamentável uma coisa dessa. Fazer o quê? Vamos mudar a nossa lei, vamos colocar essa lei, pelo menos na parte de tráfico de drogas, parecida lá com a das Filipinas, porque aí prendeu por tráfico de drogas, não volta mais. Não volta. Lá nas Filipinas é o quê? Condenada a morte. É condenada a morte. Não sei se aqui poderia entrar nesse caso, talvez não, mas pelo menos prisão perpétua para quem trafica, para quem vende drogas. Porque hoje praticamente isso aí é o mal que sustenta todo e qualquer crime. O mundo do crime hoje é sustentado pelas drogas. Tem gente que às vezes imagina que o mundo do crime é sustentado por assalto a banco, assalto a isso ou aquilo e tal. Não, isso é merrequinha diante do dinheiro que se movimenta no país através das drogas. Então, se tiver como, existem pessoas, existem políticos, existem lideranças que acabam defendendo a questão da legalização da droga. Legaliza a droga e aí o mundo do crime que se sustenta da forma ilegal do negócio vai acabar. Não vai. Você vai entregar de bandeja ainda mais os nossos adolescentes, os nossos jovens, a esse mundo de perdição. Tem liderança política que fala disso. Eu acho isso um absurdo. Mas a melhor coisa é, em vez de legalizar drogas, é tornar a lei que penaliza esse tipo de crime mais rígida, mais forte, mais severa. Tipo, prender e não soltar mais. É presídio mesmo para o resto da vida. Acabou-se. Embora, e claro, tem que ser um presídio de máxima segurança. Porque se for colocar num presídio não tão assim, que não ofereça tanta segurança, vai continuar comandando o crime do mesmo jeito. 17 horas e 14 minutos. 17 horas e 14 minutos. O dono de uma loja de motos, olha, atenção, hein. O dono de uma loja de motos foi assassinado em Alto Alegre do Maranhão. Você conhece Alto Alegre? O pechinho ali de Bacabal, né? Depois. Alto Alegre do Maranhão. Se a gente está aqui no Piauí, então fica antes de Bacabal. Não, Bacabal vai para outro... Pois é, mas fica antes. Não, fica depois. Uma banda vai para São Luís, a outra banda vai para Bacabal, vai para Belém. Não, mas tem que passar por Alto Alegre, aí depois vem outra cidade que eu... São Mateus, não? Não, aí... São Mateus. Você está falando de outro estado, não é o do Maranhão, não, viu? Mas, fora a brincadeira, mataram o imprensa. O empresário, ele trabalha com venda de motos, né? O empresário foi atingido por seis disparos de arma de fogo. E de seis tiros. Olha, o crime teria sido motivado por ciúme. Isso mesmo. Por ciúme. É a linha principal de investigação lá da polícia. Mas quem vai contar os detalhes para a gente é o Jartel Almeida. Vamos ver como foi que isso aconteceu. Vai lá, Jartel. Esse é Nairão de Oliveira Rocha. Foi assassinado aos 26 anos no município de Alto Alegre do Maranhão. Ele era proprietário de uma loja de motos na cidade. Segundo a polícia militar, o empresário estava próximo a um bar, quando foi surpreendido por dois homens em um carro. Um deles desceu do veículo já armado e atirou cerca de 12 vezes contra a vítima, que foi atingida por seis disparos. Testemunhas informaram que o principal suspeito seria um homem identificado apenas como Renan Cigano. Ele estaria com ciúmes porque sua ex-companheira estaria em um relacionamento amoroso com o empresário. Policiais militares fizeram buscas na região para tentar identificar e localizar o suspeito. Mas, até agora, ele não foi encontrado. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão. Jardel Meida, de Caxias Maranhão, para o Alerta Regional. Olha aí, o cara novo, empresário, venda de motos. Se existe, eu acho que um comércio que dá dinheiro mesmo e rápido é venda de motocicleta. É um comércio muito bom, porque você compra uma motocicleta com um preço bem baixo e acaba vendendo pelo dobro. Claro, isso de forma legal. Está aí o seu carrinho, bonitinho, aparentemente uma vida mais ou menos razoável. Acabou perdendo a vida pela questão de ter se envolvido com uma ex-companheira. Ah, Ivan, mas já terminou, não tem nada a ver. Eu acho também que não tem nada a ver. Mas, para a cabeça lá do ex-companheiro, da mulher que possivelmente ele estaria se envolvendo, não, não é. Você sabe que cada cabeça é um mundo, não é? Cada cabeça é um pensamento diferente. E fica até de lição aí, de repente você que está se envolvendo ou está entrando em contato com uma pessoa que de repente saiu de um relacionamento meio que difícil, não que isso vá perdurar pelo resto da vida. Mas, pelo menos, dá aí uma esperada, não é, Catarina? Eu sei que não tem nada a ver. Eu estou aqui me relacionando com uma pessoa e tal, aí tem um ex que acabou, mas o ex ainda continua se intrometendo. Não tem nada a ver. De fato, não tem mais. Quando se trata de colocar sua vida em risco, a melhor coisa é o quê? É se afastar. Se afastar, com certeza. É se afastar, porque tem homens que, infelizmente, o ciúme, eu entendo o ciúme como uma coisa boa. É uma coisa boa no relacionamento. Porque se você não tem ciúme da pessoa com quem você está, então você não gosta dela. É o meu ponto de vista, posso estar errado. De repente tem alguém que entenda de forma diferente, né? E aí também eu não vou chegar e dizer que está errado. Mas se você não tem ciúme, eu tenho ciúme da minha mulher. Eu tenho. Agora, é claro que ciúme é como remédio. Se você tomar demais, se você ter demais, se você usar demais, se torna o quê? Um veneno. Não é? Mas, para alguns homens, infelizmente, é que nem bebida alcoólica, por exemplo. Se você toma um copinho de cerveja, dois copinhos, três, não vai fazer mal a ninguém. Mas tem gente que, quando vai tomar uma cervejinha, exagera. Agora, tem gente que, quando tem um pouquinho de ciúme, acaba agindo pela extremidade. E aí? Acaba acontecendo uma coisa dessa. É lamentável. O cara jovem, eu acho que não tem 25 anos de idade. Se tiver muito, eu acho que não ultrapassa os 30. Aparentemente, a sua vida é estável aí. Tem o seu carrinho, tem o seu negócio, é empresário. Tem dinheiro todo dia para gastar. Coisa boa, bacana. E agora? Você perdeu a vida. Eu vejo, eu até escolhi comentar um pouco mais sobre isso, porque eu vejo alguns homens que têm um poder bacana, um poder aquisitivo ali, mais ou menos razoável, e aí saem pegando todo mundo. Não está nem aí. Saem pegando todo mundo porque é macho, porque é bonitão, porque é gostosão, aquela coisa toda e tal, e não tem medo de ninguém. É o corajoso. Na guerra, quais são os primeiros a morrer? Os mais corajosos, porque eles vão para frente. Na vida eu entendo também, quais são os que mais se ferram? São os mais corajosos, porque eles estão ali na frente e querem mostrar que é corajoso e coisa e tal. E, infelizmente, às vezes acaba pagando com a vida. Pronto. Morreu, seis tiros, não leva nada. Não leva o carro, não leva o negócio dele, não leva a mulher. E está aí. Vamos ver se realmente a polícia consegue encontrar o acusado. está foragido, consegue encontrar o acusado e que a lei possa realmente fazer com que essa pessoa pague se, de fato, tiver culpa ou não, dependendo da situação. Porque também tem essa questão de homens que acabam se encontrando para fazer um ajuste. E aí, muitas das vezes, uma das partes acaba soltando, acaba falando, acaba desafiando. Muitas das vezes, o cara vai lá para dar um susto. Você acredita nisso, Catarina? O cara vai lá para dar um susto. Oh, larga minha mulher ou minha ex-mulher e tal. E nessa hora, o cara também ali com cabeça quente, acaba falando que não deve. Aí, o resultado é esse. É lamentável. Dezessete horas e vinte e um minutos, acerte a sua hora junto com a minha. Já, já tem os nossos alunos. Já tem muito alunos aí para a gente? Não, né? Tem ou não tem? Está assim, é? Está chamegando? Está chamegando, DJ? Está ou não está? Já está chamegando. Aqui é porque a gente abre aqui o nosso WhatsApp. Quero saber quem é você. Onde é que você está assistindo aqui o nosso programa? Vou para o intervalo. É rapidinho. Dezessete e vinte e dois até as dezoito horas. Nós estaremos por aqui. Você que está chegando hoje pela primeira vez, assistindo o nosso programa, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Alô, você de Imperatriz. Me dá imagens aí de Imperatriz. Alô, meu povo de Imperatriz. Alô, a Sailândia. Alô, Coelho Neto. Vamos lá, Imperatriz. Olha aí, Imperatriz. Imperatriz assistindo a gente em peso, hein? Todos os dias a gente recebendo aqui muitos alôs. A audiência lá está que está. Está boa. Está maravilhosa. Olha aí que rio bonito. Rio Tocantins, né? Eu não sei o nome da ponte lá. Não sei o nome da ponte. E Imperatriz, para quem não sabe, tem aeroporto, viu? É, tem linha comercial de aviação normal. É quase uma capital, Imperatriz, gente. Beranda ali seus duzentos mil habitantes ou mais do que isso. E a nossa audiência lá está bacana. Show de bola, né? Volto daqui a pouquinho, já, já, para Imperatriz e toda a região Tocantina recebendo o nosso sinal de Imperatriz. No nosso WhatsApp, vamos lá mandar alô. O vovão que está acompanhando a gente. Vamos lá. Vem comigo, vem comigo. Quem está comigo aqui no nosso WhatsApp? Já anotou? Salvou? 99988541353. Comigo aqui está o nosso querido. Cadê o nome dele? Arinaldo. Está certo o nome? Está. Arinaldo. Oi, Arinaldo de Teresina. Boa tarde, meus amigos. Chegando agora do trabalho mais cedo. Só para ver este programa top. Olha aí, o flamenguista pesado aí, viu? Eu me recordo dessa imagem, desse local. É alguma cidade do Piauí. Eu não tenho lembrança. Aliás, só tenho uma lembrança aqui, mas não sei qual é o nome. É uma gruta, eu não sei onde as pessoas costumam. Ou aí, ah não, no caso não é. Aí no cemitério, não é? Não sei. Alguém que tiver essa informação, me passa aí. Mas eu estou me recordando. Já fui nesse ponto aí. Olha, Antônio de Bacabal. Alô, Antônio. Alô, Ivan. Manda meu alô todos os dias, né? Volta lá para Bacabal. Cadê? Isso. Manda o meu alô todos os dias. Principalmente para a Catarina. Sou fã número um. Obrigada. Eita, Jesus. Eita. Todo dia ele manda alô, né? Todo dia. Você conhece ele? Não conheço. Eu vou dar o seu WhatsApp para ele, posso? Não. Olha aí, de Coelho Neto aí, ó. Chaguinhas de Coelho Neto. Olha essa tela aí, maravilhosa. Muito bem, garoto. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Faustino e Lourdes, de Imperatriz. Hoje faz 31 anos de casados. Não é isso? É 31 anos de casados. Pronto. Muito bem. A gente mostrou ontem, não foi? Não, não foi? Ontem foi outro. Foi outro casal ontem. Ontem foram 28 anos. Ah, tá. Ah, não, mas eu tô achando que é o mesmo casal, mas tudo bem, eu posso estar enganado. Boa tarde, estou ligado no Alerta Regional, ó, o soldado de Timão, todo dia assistindo a gente. Estou ligado aqui no Alerta Regional, é o rapaz de ontem lá do pão de queijo, aliás. É o sorriso de teclado. É o sorriso de teclado, é isso? É. Muito bem. Quem mais com a gente aqui? Olha só, para você ver que o diabo é moleque e o cão é menino, é isso? O que é isso aí? Olha, que vídeo é isso? Você viu antes o vídeo, Catarina? Viu? Quando eu penso que já vi de tudo em Teresina. O que é aquilo ali, meu Deus? Jesus do céu. Olha onde que o cara foi armar a rede dele. Isso é um pé de amêndoa, né, que a gente chama por aqui. Meu Deus do céu. Caramba. É, mas isso em Teresina mesmo? Verdade? Foi em Teresina. Nossa. Ainda bem que não faz frio, né, porque senão não dava para ficar ali. Olha aí, grande Andrade acompanhando o nosso programa, tá ligado? Obrigado, Andrade. Valeu, grande Andrade aí. Andrade peso pesado. E vamos, manda um alô para a minha netinha, a princesa Lauren. Muito fofa dos avós. Fofa mesmo, viu? Um cheiro para ela. Pronto. Tem mais alô, tem mais alô. O nosso zap está aberto, hein? Está aberto aí. Pode mandar que aparece já, já. Boa tarde, Ivan e Catarina. Manda um alô para a Zona Sul de Teresina Francisco Júnior. Zona Sul de Teresina e Pes acompanhando o nosso programa. Show de bola. Olha, quem mais, quem mais manda um alô aqui? Para quem? Um alô para o Limão? É isso? É o que está escrito. Limão. Quem é o Limão aí? Agora tem gente demais, né? O que que é aqui? Deve ser capoeira, né? Mais ou menos isso. Deve ser isso. Está aqui o nome, é, está certo. É algum grupo de capoeira. Valeu, meus queridos. Um abraço, sucesso para todo mundo aí. Daqui a pouquinho tem mais alô do zap 17 horas e 30 minutos. Anote aí o nosso zap para você pedir alô. 999-885-413-53. E agora vamos com mais informação aqui no nosso alerta regional. Olha, um detento foi flagrado com entorpecentes dentro do presídio Major César em Teresina. A polícia está investigando se o entorpecente chegou até ele por meio de visita de parentes. Eita, e se for verificado isso, hein? Vai ter punição, né? Alô, Francisco Filho, nos conta aí os detalhes. É o seguinte, amigos telespectadores, esse rapaz aí que está sendo trazido aqui para a central de flagrantes teria recebido uma certa quantidade de cocaína e também de maconha. Não se sabe quem pode ter sido familiares desse interno, da Major César, penitenciária. Olha só, cocaína, maconha, vários tabletes dos entorpecentes chegaram lá na penitenciária. E olha só, depois de uma vistoria, os agentes penitenciários conseguiram localizar e agora ele será ouvido aqui por um delegado de plantão na central de flagrantes. Uma certa quantidade, vejam só, considerada, de entorpecentes. Nossa equipe de reportagem não teve autorização de mostrar este homem que é apenado, né? Está preso. Mesmo assim, ele aqui, ó. Nós tivemos informações que familiares iriam trazer para a colônia agrícola Major César Oliveira uma certa quantia de maconha, de entorpecentes. Diante dessa informação, providenciamos as diligências e realmente foi constatado que foi entregue uma quantidade de entorpecentes. A gente apreendeu o entorpecentes. Estamos trazendo aqui um suspeito, que seria um interno que iria receber. A droga chegou a entrar, a gente pegou numa vistoria. A gente vai trazer para o delegado aqui o suspeito, apresentar o delegado, e aí a investigação vai caber à Polícia Civil. Vai tomar as providências cabíveis em relação à apuração de quem, qual dos familiares trouxeram, ou se foi familiares ou se foi alguém de fora que trouxe o entorpecente e entregou até o interno. O certo é que nós tomamos as providências cabíveis e retiramos esses entorpecentes dentro do sistema prisional, o que é o ideal. É uma quantia até um pouco relevante. É em torno de uns 160 tabletezinhos de cocaína. Mas tem maconha também, tem um pedaço de maconha também. Às vezes a gente está fazendo um trabalho na Major César Oliveira tentando ressocializar os apenados, mas o crime fora tenta de qualquer forma adentrar e usar esses apenados como forma de ou vender o usuário de drogas. E a gente está lá para coibir essas práticas criminosas. A perícia vai cuidar desse caso, das drogas e, claro, vai acontecer uma investigação para saber quem realmente levou essas drogas até este homem na penitenciária agrícola Major César. O risco da família não visitar mais essa pessoa, não é? Atenção, você que tem aí algum parente preso, está pagando alguma pena, pagando pelo que fez, se tiver algum tipo de convite mais ou menos parecido, não aceite. Muitas das vezes o detento lá, ele não faz por sua conta, ou seja, por sua vontade. Às vezes ele é pressionado. Alguém lá do presídio sabe que uma determinada pessoa recebe muitas visitas. Às vezes a visita é até facilitada, não sei até que ponto. Mas vê que é costume. E aí, de uma certa forma, obriga essa pessoa, esse companheiro de cela, a ter que trazer drogas. Não estou dizendo que seja o caso aí do rapaz. Não estou querendo defender ninguém, não. A questão é que o problema é muito mais amplo do que a gente imagina. Pensar que é só a pessoa que está querendo vender, está querendo trazer. Muitas das vezes existe alguém que é líder lá dentro e acaba pressionando para que a pessoa, o parente do detento, traga. Agora, você que é parente, se você não quer deixar de ver a pessoa aí que está pagando, que está presa, se você não quer receber uma punição e não ver, não faça isso. Não aceite esse tipo de coisa. E ainda mais o constrangimento. Muitas das vezes são mulheres que acabam levando. No dia desse, semana passada, ou foi no começo dessa semana, que duas mulheres foram presas, levando, foi no começo dessa semana, levando lá, entorpecente, levando droga, lá dentro do chibiu. E eu falo aqui mesmo na tola, se der problema, acabou-se. E eu não sei que negócio desse é grande, que estava levando, era uma grande quantidade. Então, se você, meu parente, minha querida, meu querido, mamãe, papai, titia, quer receber uma proposta dessa, faça isso. Não, viu? Porque eu acho que até o parente que leva está cometendo o crime, claro. Você está transportando drogas, né? E aí, você pode o quê? Em vez de você aí estar sentindo pena lá de quem está pagando pelo que fez, aí você acaba indo também. E aí? O que estava ruim piorou, não é verdade? Então, tomem cuidado, pelo amor de Deus. Agora, é claro que isso sempre acontece. Todo o tempo acontece. Infelizmente, os presídios no Brasil não oferecem tanta segurança. Ou aqui, ou traculá, que tem segurança máxima, tem a quantidade adequada de agentes penitenciários, tem isso, tem aquilo, tem reforço. Mas a maioria não. Os policiais, os agentes penitenciários, já vivem sobrecarregados, já vivem naquela pressão psicológica. Às vezes, os bandidos de fora conhecem os agentes, conhecem os policiais, dá aquela pressão. É complicado demais. Muito complicado. Então, isso acontece. Eu acredito que isso aconteça aos montes, esse tipo de crime aí, em presídios. Muitas das vezes, a polícia, pelo fato de não ter um aparato tão legal, o suficiente, não consegue descobrir. Como é que acontece? Direto. Direto. 17 horas e 37 minutos, vamos agora para a nossa querida Imperatriz. Ali no sul do Maranhão, região Tocantina, nosso amigo Jonathan Sobreiro, traz os detalhes das principais ocorrências da capital da região Tocantina. Vamos lá, Jonathan. É com você. Muito bem. As ocorrências policiais aqui de Imperatriz, da região Tocantina, provenientes ao sul do Maranhão, agora aqui no alerta regional, para todos aqui do Maranhão, do Tocantins e também do Piauí. Esta situação que você vê nas imagens, nesse momento, a princípio, a polícia estava procurando uma motocicleta bis, tinha sido tomada de assalto, ali na rua Bom Jesus, no setor do bairro Santa Rita, aqui em Imperatriz. Esses dois que estão sendo conduzidos, nesse momento, já são outra situação de perseguição. No momento, na primeira situação, na primeira ocorrência, que a polícia estaria atrás dessa motocicleta bis, esse carro, um carro com esses dois cidadãos, passa em alta velocidade, a polícia realiza a perseguição, claro, na situação de averiguação, e os caras param na frente da casa de um, e dizem, não, a gente não percebeu não, a gente não ouviu a sirene não, que tal, estava meio apressado aqui, mas a gente não ouviu, e nem viu a viatura, nos perseguindo. Foram conduzidos, e foram lá se explicar, ao delegado de plantão. A polícia militar, também realizou a prisão, desse elemento, acusado, de assalto, mesmo conseguiu roubar, duas motocicletas, isso mesmo, duas motocicletas, e logo após as viaturas, fazerem uma ronda ali, pelo setor, da Nova Imperatriz, que é também um bairro, aqui da nossa cidade. Está preso, depois de roubar, essas duas motos, já constatadas, o delegado de polícia civil, autou em flagrante, ele está à disposição, da justiça. Da rua Santa Tereza, aí um cidadão, um transeúnte, que atropelou ele, ele caiu da primeira moto, aí abandonou essa moto lá no local, e se evadiu uma segunda moto. Aí no momento da perseguição, lá no FT, e a viatura da área central, a gente conseguiu fazer a abordagem dele, ali na esquina das quatro boas, aliás, na esquina da rua Piauí, onde fica ali a Academia Radical. Aí ele tentou se evadir a pé, mas a gente conseguiu colocar a mão. Ele estava de posse desse revólver, calibre 38, com três munições intactas. Três munições intactas. As munições estão guardadas aqui, para fazer a entrada. O que modo era? A moto era duas bis, inclusive elas estão sendo trazidas aqui para o DP. A viatura do Santa Rita está trazendo um outro, está chegando aí, e a viatura da área central também. Parabéns aí pelo ótimo trabalho da Polícia Militar, venceram o batalhão. Essa outra situação que você vê também, nas imagens, é um CAQ. Um CAQ, que é o caçador e atirador e colecionador. Ele foi preso após ter efetuado disparos de arma de fogo para cima, no bairro, no bairro aqui da cidade, depois de ter discutido lá com a sua conjuga, discutido com alguns amigos, estaria num bar, e a arma foi apreendida também, que é uma pistola calibre 380. Puxou lá e largou bala para cima, para botar o povo para correr. Um CAQ, caçador e atirador e colecionador. Inclusive, nós temos relatos da delegacia, do delegado de Polícia Civil, que estão tendo muitas ocorrências relacionadas aos esportistas de tiros aqui em Imperatriz. Eu volto com você no estúdio, muito obrigado aí a todos pelo carinho da audiência, aquele abraço especial. Eu sou Jonathan Sobrelo, de Imperatriz, Maranhão, da Imperatriz TV. Valeu, nosso querido amigo, companheiro aí, Jonathan Sobreiro, de Imperatriz, Maranhão. Você que está assistindo a gente de Imperatriz, fique sabendo, viu? Todos os dias, nós temos o espaço aqui, para colocar exatamente os acontecimentos de Imperatriz. Então, o que acontecer por aí, viu? No mundo policial, vai sair para os três estados. É só não vacilar. Vamos para Balsas, ainda no sul do Maranhão. É, o homem foi preso após agredir ex-esposa e também a ex-cunhada. Entrou no... Não posso falar isso, né? Entrou na briga a esposa e também a ex-cunhada. Meu Deus do céu. Vamos então acompanhar esse desfecho com ele, Diego Costa, nosso repórter ali no sul do Maranhão. Vamos lá. A ocorrência foi atendida pela equipe da Patrulha Maria da Penha, que pediu reforço policial, pois o conduzido teria resistido a se apresentar na delegacia, após agredir fisicamente a ex-esposa e ex-cunhada. O caso aconteceu no bairro de Nazaré. O tenente Edivan, do quarto BPM, traz detalhes sobre a ocorrência policial. Foi acionado pela guarnição da Maria da Penha, que tinha ido lá na situação de uma situação de uma recém-separação, onde um rapaz estava há dois dias separado. Aí, quando a viatura chegou lá, ele tinha espancado a mulher e a cunhada dela. Convidou ele para ele vir junto na guarnição aqui para conversar com o delegado, ele disse que não viria. Aí, a guarnição da Maria da Penha pediu reforço, a gente foi lá e lá trouxe ele para cá, para ele responder para os seus atos, que espancou a mulher e sua cunhada. 17 horas e 43 minutos, já já tem o nosso zap, 999-885-413-53. Como é que está a audiência, o DJ? Como é que está a audiência em Timor? Alô! Alô, meu povo de Timor! Cadê a galera de Timor? Hoje não vi ninguém ainda de Timor, hein? Não tem ninguém de Timor assistindo a gente? Não é possível coisa dessa. Nossa audiência é fenomenal na cidade de Timor. Alô, minha querida Timor! Já, já vou procurar o pessoal de Timor aqui no nosso WhatsApp. 999-885-413-53. Quem estiver assistindo pela primeira vez, diga, olha, estou assistindo pela primeira vez. Vi alguém falando mal do programa e resolvi assistir. O importante é que você está assistindo. Ligerinho, a gente retorna. Não saia daí. De volta com o nosso alerta regional para o Maranhão, para o Piauí e também para o Norte de Tocantins. Lembre-se, nosso programa não é só para o Piauí. São para vários estados. Tá bom? Vamos agora, sabe para onde? Para o Maranhão, para a cidade de Pedreiras. Como é que está a gente lá com Pedreiras, hein? Atenção, meu povo de Pedreiras, que acompanha a gente aí. Aguarda aí o alô de vocês, tá bom? Olha, em Pedreiras, um comerciante teve um prejuízo de 3 mil reais. Para alguns parece pouco, né? Mas não é. Comerciante pequeno, está crescendo ali, está se desenvolvendo. Um prejuízo de 3 mil reais. É grande, né? Bom, após ladrões aí invadirem o estabelecimento dele pelo telhado, né? Acabaram levando parte da mercadoria e essa mercadoria aí totaliza mais ou menos em torno de 3 mil reais. Quem vai trazer o detalhe dessa história para a gente é o Ricardo Farias. Vamos lá, Ricardo. Conta a história para a gente. O comercial alvo de arrombamento fica localizado aqui na Avenida Marliboueres, bairro Mutirão, aqui na cidade de Pedreiras. E esse é o Rivaldo Dias, proprietário do estabelecimento. Nós agora vamos conversar com ele para a gente colher mais informações a respeito desse crime. Pois é, não é muito fácil, né? Porque hoje em dia o pai de família para sobreviver não está sendo fácil, não. Logo, disse 6 horas da manhã, porque eu sempre chego cedo para medir o leite, né? E atender os nossos clientes. E quando eu me deparei, foi o mesmo de mercadoria no chão, né? Até me assustei logo. Bicho, rapaz, aconteceu alguma coisa aqui. O cara já fica com medo. O bandido está lá dentro, fazia alguma coisa com a gente. Me afastei um pouco. Aí tinha um colega aqui, rapaz, olha aqui comigo. Aí nós entramos, viemos, tá vendo? Levaram bastante mercadoria. Você já tem noção do tamanho do prejuízo causado? Na parte de um bairro de 3 mil contos. Porque fizeram foi escolher a dedo as mercadorias que levaram. São mercadorias caras. Levaram o que tanto? Levaram, tá vendo, São João da Barra. Levaram o Bombom Garoto. Levaram o Leite Nino. Levaram bastante feijoada. Levaram o Massa para fazer pizza, né? Levaram a caixinha de som que tinha aqui. E fizeram a festa. Eu acho que até lancharam ainda. Sentaram, lancharam, ficaram à vontade. Você acredita? Você acredita que câmeras de segurança de outros estabelecimentos aqui na avenida podem ajudar a identificar esse elemento? Com certeza. A gente já está entrando em contato com alguns vizinhos da gente e tudo para repassar para a gente, para a gente poder repassar, né? Para a polícia, para ver quais as providências que pode tomar, né? Porque hoje em dia, é como se derrubar. O pai de família para sobreviver está difícil. E hoje em dia você, tá vendo, chega, faz uma arte com um bandido desse aí e tudo, o pai de família o resto da vida é na cadeia. E como é ameliante, no outro dia prende, no outro dia está passando sorrindo da cara da gente. Qual o apelo que você faz para quem se deparar com um indivíduo oferecendo os seus pertences? Com certeza. Com certeza. Porque isso, né? Quem vem fazer um serviço desse não é uma pessoa que trabalha, uma pessoa de digno do seu trabalho. Não é, tá vendo? Eu peço para as pessoas que veem, tá vendo, essa mercadoria sendo vendida, entre em contato comigo, venha ter a minha aqui. Não se preocupe, não, que sua identidade vai ser bem, tá vendo, reservada. Me ajuda, porque as coisas já não estão fáceis. Se hoje em dia você tem um prédio de mais de 3 mil reais, não é fácil, não. Eles subiram pelo muro, foi? Pois é, subiu aqui, está indo pela lateral do muro, abriu noitão, quebraram o forro, entraram, fizeram a festa, depois retornaram, ainda saiu, se faz no mercadoria ainda. E eu ainda tive que ajudar a mercadoria e trazer ainda. Revoltante. Revoltante demais, isso aí parte o coração. Porque hoje em dia, não está fácil para a gente se sobreviver, só digo isso. Mas eu estou dando controle de tudo. Quem trabalha, Deus ajuda. Agora, se tivesse imagens aí das câmeras de segurança, não tem na reportagem, não tem na edição, porque o comerciante ainda não colocou a câmera de segurança no comerciante. É um comércio pequeno, gente. Dá para ver aí, embora o comércio esteja, assim, aparentemente bastante abarrotado de mercadorias, mas é um comércio pequeno. Então, ainda não tem aquela condição de botar uma estrutura e tal. Eu vi só essa falha, a questão do telhado. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter o laje. Laje é caro, né? Laje é muito caro colocar e tal. Mas dá para colocar uma estrutura de ferro para poder impedir a entrada pelo telhado. Esses caras, parece que eles fazem, assim, uma dieta, ou não sei como é que dá o nome, é dieta, é regime, porque eles ficam magrinhos, são magrinhos, não tem... Você vê que não tem esse tipo de bandido, não é buchudo, não tem barriga esses caras. Eu não sei o que é que eles fazem. E eles conseguem entrar com facilidade e sair. E aí, é droga, mas em droga faz um cabo a comer. Come pra danar. Ave Maria. Mas aí conseguem entrar, são habilidosos. Onde é lamentável, né? Triste demais. O povo poderia se reunir aí na rua, no bairro, né? E tentar dar alguma ajuda, uma colaboração, porque um comércio, queira ou não, é algo muito importante ali para a comunidade. Não é só o empresário que está ganhando dinheiro. É porque você também precisa dos produtos e precisa de um comércio perto da sua casa. Você precisa de alguma coisa de urgência, você tem que descer no centro, ou ir no supermercado maior, enfrentar uma fila. Quando você tem um comércio pequenininho, mas que tem as coisas que você precisa, é interessante. Lhe ajuda também. Se o nosso sinal estivesse lá 100%, eu não sei como é que está, é para a gente fazer um apelo, né? Para a galera chegar e dar uma colaboração. Cidade pequena. Pedreiras já é uma cidade de médio porte, tem mais ou menos aí de 80 a 100 mil habitantes. Do outro lado tem outra cidade, que é Tristela do Vado. Mas cidades bem menores, assim, 40 mil, 30 mil, quando acontece algum prejuízo em algum comércio, a comunidade costuma se reunir e dar uma força. Não sei se seria o caso desse aí, né? Que eu senti realmente ele meio que deprimido. Você sentiu aí, você de casa? Assim, decepcionado e tal, porque muitas das vezes ali acorda cedo, dorme tarde, às vezes nem consegue dormir porque tem que pagar o boleto no outro dia. Comércio assim é o seguinte, tem boleto todo dia para se pagar. Às vezes a gente pensa que a mercadoria está toda paga à vista, não. Os distribuidores vão empurrando mercadoria, empurrando mercadoria, e o cara vai comprando porque gosta de ver o comércio surtido, como diz no popular, cheio, abarrotado, muitas opções. É bom demais, o cara dando do comércio, vê o comércio abarrotado. É ou não é? E aí acaba entrando em dívida. Tem que vender todo dia, tem que abrir cedo, tem que fechar tarde, não consegue dormir porque tem um boleto para pagar. Então vamos lá, meu povo. Comunidade aí de pedreiras. Dá uma força para o cara, né? E é engraçado, os caras realmente, literalmente foram fazer a festa, hein? Porque levaram São João da Barra, levaram, estou rindo aqui, mas a situação é para chorar, levaram a caixa de som, levaram o leite ninho, o que ele disse mais aí? Só coisa boa, só coisa boa. Tá aí, olha aí o... Engraçado, eu não consigo passar naquilo ali, gente. A Catarina também é magra, mas também não consegue passar naquilo ali. Olha só, é, muita habilidade, é, é, cena de filme, viu? Missão impossível. É verdade. Olha, após tentativa de roubo, vem comigo, tem mais uma aqui, um homem foi detido e espancado pela população. Olha só o que aconteceu. Nesse aí não aconteceu isso, não sei porquê, deveria, né? Aliás, não deveria, eu não posso dizer isso, porque se não, o papai aqui se complica, né? Mas, eu não estou dando ideia. Só que nesse caso que a gente vai apresentar agora, a população pegou e, ó, taca, comeu, viu? Ele tentou roubar, essa pessoa tentou roubar uma motocicleta, porém, testemunhas do crime o pegaram no flagra e impediram o assalto. Vamos lá, Francisco Filho, conta essa história pra gente. Olha, este homem que está sendo conduzido aqui na central de flagrantes tentou roubar uma motocicleta no bairro Buenos Aires, zona norte de Teresina. De acordo com a polícia militar, as pessoas que estavam próximas da vítima reagiram ao assalto e o espancaram. Olha só o rosto deformado deste homem. Ainda de acordo com a polícia, eles se revoltaram, o amarraram, olha só, e colocaram ali a camisa por trás. Aqui na central de flagrantes, ele ainda brincou com as equipes de TV no momento em que estava sendo levado aqui. O rosto praticamente todo deformado. Apesar dos hematomas, nenhum trauma, nada quebrado. somente as pancadas que a população, olha só, acabou causando no rosto deste homem lá no bairro Buenos Aires. Intentativa de assalto, população revoltada. A situação foi para o hospital e agora aqui está sendo conduzido à central de flagrantes. Aí fizemos o procedimento, levamos o postal do Buenos Aires e agora vamos apresentar para o delegado para tomar providência. Inclusive a vítima está, você conta, até aqui. Tentou roubar a moto. A vítima está aqui na central. Ele tentou roubar a moto e a população segurou, e aí devido à violência, a população... Nós fizemos o bom papel, levamos até o hospital para fazer a medicação e agora vamos apresentar para o delegado, certo? Só falo na presença do meu advogado. Você tem advogado então? Tenho. Já foi preso antes? Primeira vez. Primeira vez. Eu pensei aqui que ele teria feito aí uma harmonização facial, não foi não? Está parecendo o Eduardo. Taca! É! Está saindo o meu áudio, fica no pelo menos. Se estiver saindo... Está ok? Vamos lá. Outro microfone. Isso, agora está saindo. Pois é, gente. Eu pensei que era uma harmonização facial, ou aplicação de Botox. foi mexer no alheio, se deu mal. Agora tinha que ter acontecido... Desculpa falar, viu? Mas tinha que ter acontecido isso com o cara lá de... de pedreiras também, para aprender. Olha como é que ficou. Meu Deus do céu. Pancada de dar em 10. É a população se revoltando. Não é o que a gente deve aconselhar aqui no programa, não. É claro que não. Qualquer tipo de violência não leva a lugar nenhum. Mas o povo se revolta e eu não tiro a razão. O cara vai mexer no alheio e a população acaba cometendo justiça com as próprias mãos, que não é o aconselhável. De repente, você pode até se complicar, você que faz isso e inicia isso, se complica com a polícia. Mas eu não vou falar nada demais, porque realmente a revolta é muito grande. Olha quem está com a gente aqui com o nosso zap para a gente encerrar o nosso programa. É só ter um, dois minutos. O que é isso aqui? Vamos lá. Boa tarde, Ivan e Catarina. Amigos do Alerta Regional, estou ligado aqui no programa policial de uma audiência de toda a região de Caxias, direto de Guarujá, São Paulo. Você está em Guarujá, né, meu amigo? Valeu. Um abraço. Olha, Betânia no Piauí. É a gruta. Isso mesmo, Betânia no Piauí. Ah, agora sim. Pronto. O comecinho do programa eu mostrei aqui a foto, falei que já tinha passado por lá. Obrigado pela informação. Boa tarde, mandou alô aqui para a Bacabal. Francisco, alô, Bacabal, que time é esse? É Flamengo? Flamengo é azul também? Não era só vermelho, não? Ah, é? Quem é aqui? Oi, manda um alô para nós, Imperatriz. É na o quê? A ponte que você perguntou o nome é Dom Felipe Gregório. Isso, Dom Felipe Gregório. E a cidade já passou de 270 mil habitantes. Meu Deus do céu, é gente demais, Imperatriz. Ah, meu Deus do céu, 270 mil. Olha, aquela imagem anterior do rapaz com a menininha é na Betânia, isso? Um lugar religioso, o encontro dos Romeiros, isso? Valeu, obrigado. É bom, aqui que eu não sei das cor, o pessoal vai logo colocando, né? É assim mesmo, não sabe de tudo na vida. Ivan, Ivan Catareira, manda um abraço para o Miguel Arcanjo aqui em Teresina, ele é telespectador todo dia ligado. Tchau, Ivan. Esse é o Miguel Arcanjo. Um abraço, meu querido. Valeu, gente. Amanhã tem muito mais a partir das 17 horas. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.